Como sabem, a justiça é uma das bandeiras mais importantes do PNDE e na quarta-feira tivemos uma vitória muito importante, porque foi a primeira vez que foi votado o levantamento de imunidade parlamentar de membros do governo. Mas, para o nosso espanto, o CDS, o PSD e o PS votaram com o PSD contra o levantamento da imunidade de vários governantes. Nós achamos isso completamente inaceitável. Está aqui em causa processos de crimes e, como todos os partidos falam sobre a justiça, querem justiça, têm que ser coerentes com essa ideia e têm de mudar as suas atitudes e também votarem a favor do levantamento de imunidades parlamentares dos governos. Portanto, o que você está aqui a criticar é a posição do CDS e do PSD? Exatamente.